Olá, tudo bem com você? Especialmente você, torcedor e torcedora do Atlético Mineiro, do Galão da Mança. Tudo bem? Bom, eu espero que sim. Neste vídeo, vamos falar sobre o Andrés Raman, o Andrés Felipe Raman, que é o jogador do Missionários de Bogotá. Na verdade, ex-jogador, porque praticamente ficou livre do Michel. E que pode, perfeitamente, meus amigos, ser um novo reforço do Galo. Há muita controvérsia sobre o fato de que talvez o Galo já tenha acertado com o jogador, que o jogador já está praticamente tudo certo, de que a oferta está sendo estudada, de que, enfim... Mas o certo é que está muito próximo mesmo desse jogador ser anunciado como reforço do Galo. Seria um bom reforço para o Galo? Seria interessante para o Galo? Seria realmente um jogador importante mesmo? Em que sentido ele faria diferença? E vamos lá, uma coisa importante. Em que sentido ele elevaria a qualidade do jogo, do Galo, diante mesmo dos jogadores que o Galo tem? Porque já tem dois laterais. Para que precisar contratar um lateral direito? Por que o Galo precisa ir atrás de um lateral direito? Precisa mesmo? Precisa mesmo ir atrás de um lateral direito? Mas tem dois ali. Para que precisar de mais um? Tem o Guga. Tem o Mariano. O Galo quer essa história de buscar de um lateral, gente. A prioridade não seria buscar um outro jogador? Não. O Galo precisa sim buscar um lateral direito. Precisa contratar sim um lateral direito. E eu quero mostrar para você por quê. Eu quero argumentar aqui com você. Para mostrar para você, para tentar mostrar para você que realmente o Galo precisa de um lateral direito. E por que talvez o Rohani seja esse lateral. Ok? Antes disso, se você me permite, eu gostaria de pedir a sua permissão para falar. Que este vídeo é patrocinado pela OneFootball. Este aplicativo de futebol sensacional. É fantástico. Fantástico. Que entrega tudo, gente. E não cobra nada. A única coisa que o OneFootball quer de você é que você use o celular para baixar ali o aplicativo só. Você vai ter a Bundesliga de graça na tela do seu celular. E não trava. Não trava. São jogos espetaculares que estão acontecendo na Bundesliga nessa temporada, gente. Nesse começo de 2022. Outras competições também de outras ligas europeias, você vai encontrar no OneFootball. Cada vez tem mais novidade no OneFootball. Quer saber mais coisa? Você quer conhecer um jogador? Você coloca ele na pesquisa do OneFootball, meus amigos. E ele vai te entregar não somente o que é o jogador, mas também o que foi a última temporada do atleta. É muito interessante. Você tem no aplicativo muita coisa. Não precisa ir mais no Google para saber quem é o jogador que está chegando na sua equipe. Eu quero notícia do Galo. Coloca lá. Galo. Lá no OneFootball também. Tá bom? Então, é um aplicativo realmente sensacional. E se você ainda não tem, eu sugiro a você que use o link que está na descrição deste vídeo e também no primeiro comentário, que é o comentário fixado, para baixar o futebol, meus amigos. E se divertir, assim como eu me divirto. E também para dar uma força para este canal. Porque é muito importante o patrocínio, gente. E eu não trago qualquer patrocinador aqui para este canal. Eu preciso confiar. Eu confio muito no futebol, que é, repito, sensacional. Dá uma força lá e baixa o aplicativo. Tá bom, meus amigos? Muito obrigado pela gentileza. De permitir que eu fale aqui do meu patrocinador. Voltemos então ao Andrés Felipe Roman. Vamos tratar aqui como Roman, né? Para ficar mais fácil, né? Pode ser? Ok. 26 anos. Ele tem 26 anos. É um jogador aí que tem. Nem sempre conseguiu ter. Esse jogo tão elaborado que tem nos dias atuais. É um jogador que, certamente, está vivendo o melhor momento da sua carreira, né? E, curiosamente, é o momento em que ele não quer mais ficar na Colômbia. Ele quer ir embora. Quer ir para um outro lugar. Ou, então, se ficar na Colômbia, ter a valorização que ele merece. Até porque o Roman chegou à seleção da Colômbia. Já teve convocação para a seleção da Colômbia. E, porém, é muito importante que a carreira dele, que ele seja mais valorizado. Então, uma transferência para o mercado brasileiro seria muito interessante. Notamente, para um clube gigantesco como o Galo, gente. Então, é realmente um jogador importante? Agora, vamos lá. Antes da gente falar dele, por que o Galo precisa de um lateral? Por que o Galo precisa pensar na contratação do lateral direito? Olha só. No futebol moderno, é muito importante que o lateral seja um jogador capaz de exercer tão bem a função defensiva como ofensiva. É isso. A gente vive no futebol moderno uma... Essa lógica. Vamos falar em lógica. Eu queria falar em pandemia, não sei o que. Deixa essa palavra para lá, né? Dos técnicos de futebol, sobretudo aqueles técnicos com o olhar mais moderno, de utilizar o ponta no lado invertido. O tal do ponta de pé trocado. Então, o ponteiro direito, por exemplo, quando ele é muito bom, em geral, o técnico quer usar esse ponteiro direito lá no outro setor. Por quê? Porque o ponteiro direito, ele vai fazer aquele facão, né? Para buscar o centro do campo, ter uma visão muito mais panorâmica, saber, por exemplo, ter mais possibilidade de assistir, pré-assistir ou de arrematar para o gol. Entende? Então, esse jogador, quando ele é colocado no outro setor e jogando com o pé trocado, ele oferece múltiplas possibilidades para o time. Por que não faz isso com o lateral? O lateral com o pé trocado. Porque aí é outra coisa, tia. Aí é mais complicado. Porque o lateral, se você precisar voltar para a posição, se o ponteiro precisar, por exemplo, ajudar ali alguma coisa e tal, ok, ele vai para o meio de campo. Se for o caso, ele até vai no outro lado do campo também ajudar, dar uma força ali e tal. E assim como ele vai dar uma força ali também para marcar ali no setor onde ele está, o ponteiro esquerdo de pé direito, ok? Mas se você, por exemplo, leva o lateral até o fundo e troca ele, não dá, né? Porque aí é muita coisa para ele voltar. Ele precisa recompor. E aí é muita coisa para ele fazer, para fazer todo esse trabalho e recompor. Então, o ideal qual é? É você usar o ponto com o pé trocado. E para isso, como é que você aprofunda o campo? Você usa o lateral. Entende? Você usa o lateral para aprofundar o campo do adversário. Entende? Então, além disso, esse lateral precisa, por exemplo, ter uma boa condição física para conseguir retornar. Ou seja, o cara precisa ter um entendimento forte, profundo do corredor e precisa exercer um bom trabalho no corredor, tanto do ponto de vista ofensivo como defensivo. Quando a gente olha para o elenco do Galo, a gente percebe que o Mariano é um jogador interessante, que às vezes ele contribui ali no ataque também, mas ele é sobretudo um lateral de verve defensiva. É um lateral que consegue proteger muito bem ali o primeiro campo, mas é um lateral que deixa a desejar do ponto de vista ofensivo. O Galo tem um outro grande lateral, mas ele é muito bom no setor ofensivo e deixa a desejar no setor defensivo. É claro que um técnico de futebol poderia perfeitamente gerar um treinamento para esses jogadores e melhorá-los. Mas o técnico tem muita coisa para fazer também. E acho, inclusive, que alguns jogadores talvez não consigam fazer isso. Talvez o Guga possa ganhar essa condição defensiva até com mais facilidade do que o Mariano ganharia essa condição ofensiva. Mas os dois jogadores sabem exercer muito bem essas funções e aparentemente têm muita dificuldade com as outras. Então o Galo tem hoje dois laterais, cada um deles faz muito bem o trabalho em um setor do campo, mas nenhum deles consegue fazer esse trabalho total de proteção e de apoio ali pelo corredor. Então por isso que o Galo precisa de um lateral. Evidentemente, quando o Galo estiver sem esse jogador, se eventualmente ele for chamado para a seleção da Colômbia e tal, ou a depender de um outro jogo, o Galo pode perfeitamente usar um desses outros laterais. Mas o Galo precisa realmente buscar um lateral que tenha esse trabalho no corredor, um trabalho total de apoio e também defensivo, de recomposição sábia, de recomposição com eficiência, de apoio com eficiência e também com um bom trabalho defensivo quando a equipe estiver sofrendo pressão ali. Entende? Então eu diria para você que por isso que o Galo precisa de um jogador, um outro lateral direito. No futebol moderno, uma equipe, sobretudo uma equipe como o Galo, que é uma equipe muito forte, com um elenco fantástico, não pode abrir mão, por exemplo, de não ter um jogador desse. Precisa ter um jogador desse. Então aquilo que para muita gente não é uma falta, o Galo sim tem uma lacuna no seu elenco, porque não dispõe no seu elenco de um jogador para esse setor. Por isso precisa mesmo ir ao mercado para buscar um lateral que faça muito bem esse corredor. Agora é o ponto. E o Andrés Ravan, ele é esse jogador? O Andrés Romain é esse jogador? É esse lateral? Eu diria para você que sim. E vamos lá, quando eu falo que sim, eu estou falando antes de quaisquer coisas, eu estou falando na qualidade do jogador, nos traços que estão no jogo do atleta. E não necessariamente da execução. Eu estou falando que a execução é ruim? Não. Porque o que acontece? Às vezes a pessoa fala assim, você está falando de um dos maiores jogadores do mundo. Você está falando, não, gente, eu estou falando da qualidade do jogador. Eu estou falando de qualidade, eu estou falando de característica. Eu estou falando das características do jogador. Se ele vai executar essas características da melhor maneira, aí é outra história. Mas eu diria para você, inclusive, que o Romain, ele até que consegue desempenhar muito bem essas características. Ou seja, ele é bom não somente naquilo que ele tem de característica do seu jogo, mas também na forma como ele executa essas características dentro de campo. O Romain, como eu disse, é um jogador que tem 26 anos, demorou um pouco para engrenar, mas hoje é um dos melhores laterais direitos que tem no futebol da Colômbia. Eu diria que hoje, atuando na Colômbia, é o melhor, inclusive. O melhor lateral, o direito atuando hoje na Colômbia, certamente é o Andrés Romain. Ele é um jogador alto, é um jogador que tem uma noção interessante de último homem. Em alguma situação, ele pode ser colocado como zagueiro. Ele pode ser colocado como zagueiro. Numa linha de 3, ele pode ser, por exemplo, o zagueiro pela esquerda, um stopper, aquele jogador que se faz, às vezes, quase de lateral, aquele jogador que vai lá para o campo de ataque também. Ele pode exercer essa função também. E pode fazer muito bem, porque ele tem uma noção legal de último homem e pode perfeitamente ser improvisado como zagueiro ali pelo técnico Antônio Mohamed. ele pode ser esse lateral titular do Galo. Para mim, chega para ser titular. Para mim, ele chega para ser titular. Por quê? Porque ele tem... Esse jogo defensivo dele é muito bom. Quando ele está na linha, protegendo a linha, é um cara muito forte e consegue... Ele sai muito bem da linha, não é afobado. Quando ele sai dessa linha, o retorno dele para essa linha, quando o jogador passa por ele, é algo que ele precisa melhorar. Mas eu acho que dá para melhorar também. Até porque, como é muito forte, muito rápido, às vezes, ele consegue recuperar, dar a volta no corpo e até recuperar essa bola. Mas nem sempre isso acontece. E ele precisa melhorar um pouco nisso também. Mas, quando ele sai para dar o combate geral e ganha quase todos os combates, quando o adversário passa por ele, é que eu falo que tem um pequeno problema. E aí, no caso, um apoio pode resolver isso. O apoio do zagueiro pode resolver isso perfeitamente. Mas, em geral, ele ganha quase todos os embates quando ele vai ao ataque àquele que está portando a bola, ao jogador do adversário que está portando a bola. Então, o Andrés vai atrás desse jogador, vai ao encontro desse jogador e, em geral, ganha todas essas disputas aí. É um jogador, portanto, que defensivamente é muito bom como lateral defensivo e é muito bom como lateral ofensivo também. Como é que ele joga ofensivamente? Ele é um atleta, por exemplo, que vai muito ao fundo do campo. Ele não é, por exemplo, não é um jogador, por exemplo, que em algum momento, provavelmente, ele pode ter sido pensado como um jogador que poderia trabalhar na ponta. Se ele fosse ser trabalhado na ponta, ele não seria, por exemplo, esse ponta de pé trocado. Ele não sabe muito bem o que fazer com o pé esquerdo. O pé esquerdo é para dar apoio para a vida, é para caminhar, é para mostrar a beleza do ser humano e tal. Mas o pé esquerdo não serve para muita coisa, não. Serve só para apoiar mesmo. Ele é muito bom no pé direito. Muito bom. O pé esquerdo dele deixa a desejar. Tem problema? Não. Claro que não. Nenhum jogador é perfeito, né, gente? Então, ele também não é. Mas o pé esquerdo dele, tem alguns que têm o pé direito, que é bom. E aí, o pé esquerdo também é razoável. No caso dele, o pé esquerdo não é tão bom assim, não. Então, é um cara que... Ele não pode fazer esse jogo do outro lado. Ele é um cara para fazer o jogo nesse lado mesmo. E ele é interessante como esse lateral. Porque ele aprofunda o campo e vai possibilitar para o Galo que tem o seu ponteiro trabalhando como meio campista. Fazendo aquele facão que eu falei. Por quê? Porque vai ter alguém para aprofundar o campo que é o Andrés Román. E, ao mesmo tempo, na situação de recomposição, ele vai voltar rapidamente. Porque se há uma coisa que ele possui de bom, é a velocidade. É um lateral. Muito veloz. É forte e veloz. Chega rapidamente ali ao fundo do campo. E ele não somente chega ao fundo do campo. Ele também gosta de caminhar, né? Fazer uma caminhada rumo à área adversária. Ali, mais ou menos, uma linha virtual ali pelo corredor, entre o corredor central e o corredor lateral. Então, entre o meio, no meio ali, num terreno ali, mais ou menos, virtualmente, na metade entre a linha lateral e o corredor central. Ele costuma também caminhar ali por dentro. E ele está sempre tentando arrematar para o gol. É um jogador que tem um arremate bom de média distância. Eu diria que de longa distância não é um jogador ruim também. Pelo contrário. E ele costuma se deixar chutar. Ele vai chutar de fora da área também, gente. Ele vai chutar. com o pé direito dele. E, em geral, quando ele caminha por dentro, ele não é um jogador, por exemplo, que quando ele está indo um pouco nesse corredor, mais ou menos ali, entre o corredor lateral e o corredor central, ele não é um jogador que vai muito para o centro do campo. Entendem? Porque se ele for muito para o centro do campo, ele não vai saber, por exemplo, ele não vai ser muito útil. Ele não vai, por exemplo, conseguir trabalhar um arremate ali, por exemplo, que ele é um jogador destro. Então, ele não funciona muito bem. Ele pode, perfeitamente, nesse momento, trabalhar muito bem o passe. Então, geralmente, ele faz muito bem este passe. E também, ele busca sempre chutar para o gol. Ele chuta mesmo. É aquele jogador que quando ele está ali perto da área, em geral, o adversário acha que ele vai, por exemplo, dar o passe. E, às vezes, ele chuta para o gol. Por isso que ele faz alguns gols. Ele também vai muito para o fundo do campo e quando ele está no fundo do campo, ele tenta o drible. E este é um ponto interessante de um lateral que, às vezes, é para o fundo do campo. Ele pode, perfeitamente, quando todo mundo espera que ele vai, por exemplo, dar o passe, até por ter uma certa habilidade para o drible, ele vai fazer o quê? Vai dar o drible. E ele costuma dar o drible antes de fazer o passe. Ou dar o drible e chuta. É um time lateral que gosta de arrematar para o gol. O cara acredita no jogo dele, acredita no chute dele. Então, nessa situação, quando ele está no fundo do campo e ele dá o drible, muita gente também espera que ele vai dar o passe. E, às vezes, ele chuta para o gol. E aí você pensa o seguinte, o cara está espetado lá na frente. A equipe perdeu a bola. O que vai acontecer agora? Aí você acha, por exemplo, que o cara vai demorar para voltar. Não demora. Ele volta rapidamente. Ele consegue voltar rapidamente para o setor defensivo para fechar a linha. Então, eu acho que é um lateral extremamente útil para o galo. Muito interessante. O galo não tem um elenco e acho que poderia, sim, fazer muita diferença para o galão. É um jogador que tem números muito bons na temporada, tem um bom número de gols na carreira para ser um lateral, assim também como tem um bom número de assistências. E está vivendo o melhor momento da carreira dele, o Andrés Felipe Rambam. Por isso, para mim, é um jogador muito, gente. Muito indicado para o galo neste momento. É isso. Obrigado pela gentileza de ficarem comigo neste vídeo. Até o final. Tchau. Tchau.